Para mim, a contribuição maior mesmo do Darcy como pessoa e como intelectual brasileiro foi de enfatizar o Brasil mestiço. Ele era uma figura visionária, inquieto nesse sentido que você fala, intelectualmente também, encontrando brechas, o Brasil é o que é, é o melhor país do mundo, falava essas coisas, não é? Ele mesmo diz, né, fracassei em tudo que fiz. Tentei salvar os índios brasileiros, não consegui. Tentei dar uma educação de base para as crianças do meu país, para transformá-los todos em alfabetizados e não consegui. Esse era o fabuloso fracasso do Darcy Ribeiro. Ele era um homem diferente, levava suas paixões pessoais aos últimos limites, vivia plenamente cada dia. Em 1997, já bem aduentado, ele disse numa entrevista que estava exausto, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber, mais travessura. Gente, travessura. Define bem este que foi um dos maiores brasileiros do século XX. Um homem de muitas paixões. Paixão pelos índios, ele viveu na selva. Paixão pela educação, ajudou a criar a Universidade de Brasília e os CIEPS, aqui do Rio. E paixão por esse Brasil das três raças. Tão bem celebrado na festa de carnaval, aqui nesse sambódromo, que ele ajudou a construir e que hoje leva seu nome. Os 90 anos de nascimento do antropólogo, educador, escritor e político Darcy Ribeiro, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Não há propriamente uma questão indígena. Há uma questão não indígena. Nós, não índios, é que somos o problema? Nós, por termos desembarcado aqui com uma pequena célula em 1500, com imensa potencialidade de crescimento, é que geramos esse problema, que ampliado e desdobrado ao longo dos séculos, foi indo caçar os índios onde quer que eles estivessem. Como povos que não são nós. Povos anteriores à grande destruição humana, que se dá com as primeiras sociedades que se estratificam em classe. No dia 21 de abril de 1962, era inaugurada a Universidade de Brasília. Foi um projeto de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que queriam implantar uma universidade autônoma, com professores decididos a reinventar o ensino superior e com estudantes se preparando para transformar o país. Darcy foi seu primeiro reitor. Hoje, exatamente 50 anos depois, nós estamos no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, que tem 3 mil professores e 30 mil alunos. Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e romancista, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, no dia 26 de outubro de 1922. Começou sua vida profissional como antropólogo e depois entrou para a área educacional, atingindo o cargo de ministro da Educação aos 29 anos de idade. Ivane Magui é antropóloga e trabalhou com Darcy Ribeiro no IFIX. Como é que foi, Ivane? Então, bom, a minha relação com o Darcy é bonita, porque de alguma maneira eu considerava, antes de conhecer o Darcy, a pessoa mais incrível pela sua beleza, ele é uma pessoa extremamente atraente. E eu, na faculdade, tinha lido algumas coisas dele, especialmente política indianista, enfim. Ele falava assim, nós temos que pensar nesse Brasil e nós temos que inventar esse Brasil, que é um país criança, né? Toda essa ideia de que a gente tem que se reinventar, que é verdade, todo dia. Mas a gente tem que pensar o país que a gente quer viver, que a gente quer ser. E ele queria esse país mestiço. E a mestiçagem, que não está não só no corpo, mas na alma, na cultura, na grandeza desse povo que construiu em cima de muita violência uma cultura, digamos assim, esplendorosa. Etnólogo do Serviço de Proteção aos Índios, Darcy Ribeiro dedicou os primeiros anos de vida profissional ao estudo dos índios de várias tribos do país. Fundou o Museu do Índio, que dirigiu até 1947 e colaborou na criação do Parque Indígena do Xingu. A meu lado, aqui no Sambódromo, uma das muitas criações do mestre Darcy Ribeiro, o antropólogo Mércio Pereira Gomes, ex-presidente da FUNAI e que trabalhou com o Dacia aqui na Secretaria de Educação, não é isso? É isso. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. Ele foi muito estético em relação ao futuro dos índios no Brasil, né? E fala um pouco desse esteticismo dele. Olha, era o seguinte, todos os antropólogos, antropólogos até o final da década de 80, achavam que os índios iam desaparecer. Seja porque eles teriam sido mortos, seja porque eles teriam se assimilado, seja porque eles estavam num processo muito rápido de integração e aculturação e assimilação. Os índios no Brasil eram calculados em cerca de 5 milhões. Em 1955, quando o Darcy escreveu e viu os dados do SPI, que ele era do Serviço de Proteção aos Índios, trabalhando junto com o Rondon, ele viu uma queda populacional contínua, especialmente desde 1900. Então, ele previa que os índios iriam acabar. Incrivelmente, o Rondon me adotou e me ofereceu que eu fosse trabalhar com ele para estudar os índios. Não havia nem nome para ser contratado, porque não havia antropólogo contratado, não havia nólogo contratado, nem social contratado. Então, me contrataram como naturalista, porque a palavra que indicava o alemão, que era saborboleta, que ia estudar orquídea no mato. Eu fui contratado como naturalista. E, para mim, era importante que eu ia com os índios, estudar os índios e tentar compreender, e, através deles, compreender o humano. Então, é uma coisa muito ambiciosa e eu me lancei nisso. Só que, normalmente, uma pessoa fica 3 meses, 6 meses, e passa o resto da vida engolando aqueles índios, falando e refalando daquilo. E eu, como gostei tanto dos índios, e tinha a possibilidade concreta, no serviço de proteção aos índios, de corrompore, de construir 10 anos com os índios. Embora não seja bem enquadrado a visão do Darcy, a visão é a esquerda do Gilberto Freire. O Brasil é um país misto, a sua força principal vem, do ponto de vista político, administrativo e controlador, do europeu. Mas a força que provocou uma cultura que se tornou hegemônica e espalhada em todo o Brasil, de modo que, do Rio Grande do Sul, ao mapa, as pessoas se entendem, foi a força do índio e do negro. E, nesse sentido, eu acho que ele tem uma importância muito grande, porque ele queria pensar o Brasil. Ele falava isso. A nossa função é pensar o Brasil. E que Brasil queremos? E o Brasil dele era um Brasil mestiço. Isso que mais, eu acho, que é a maior contribuição hoje no mundo, não só no Brasil, mas que era um grupo, não era só ele, mas ele verbalizou, escreveu, falava em socialismo caboclo, tinha uma ideia da mestiçagem, que não é uma mestiçagem física, mas também uma mestiçagem cultural, e que o Brasil tinha uma contribuição ao mundo, porque tinha... A mestiçagem não era uma coisa proibida, e você não tinha nenhuma lei que impedisse as pessoas casarem com quem quer que fosse. Estamos aqui na Casa França-Brasil, uma das criações do mestre Darcy Ribeiro, e a meu lado, um colega jornalista, um escritor, Toninho Vaz. Tudo bem, Toninho? Oi, Marcelo. Tudo certinho? Tudo certo. Ô, Toninho, você escreveu um livro sobre a vida parlamentar do Darcy. Aliás, mais do que isso, você foi um próximo amigo do Darcy. Fala um pouco do Darcy para as novas gerações. Qual a importância do Darcy no cenário intelectual brasileiro? O Darcy era mesmo uma pessoa fascinante, porque era libertário demais, ele era libertário, uma alma libertária, era fã da cultura negra, da cultura indígena. A gente sabe todo o esforço dele ao trabalhar com os anos, mais de uma década, com os índios da Amazônia, e criando aquele conceito que fez dele um antropólogo de experiências muito mais práticas do que acadêmicas. E era até um pouco discriminado por isso, o Darcy, entre os antropólogos demais, estirpe, diria assim, mas não mais criativos e não mais dinâmicos que o Darcy. Nesse ponto, o Darcy englobou tudo, ele esqueceu a cátedra e foi logo viver com o que o Sambódromo, o criador do Sambódromo, pode estar sujeito a alguma crítica técnica ao Sambódromo, como eu já ouvi, mas ninguém pode tirar o mérito de que a preocupação do Darcy com a cultura carioca popular, a mais popular que é o carnaval, tenha dado frutos e até hoje a gente sabe que o Sambódromo é um templo que merece respeito. Chama-se Passarela do Samba da C. Ribeiro, né? Isso. A C. Ribeiro, né? Anselmo, esse aqui é o CIEP número 1? Exatamente. E o CIEP tem uma ideia que é a ideia que está mais na moda do mundo. Hoje não tem nenhum país, nenhum país do planeta que esteja bem ali na foto da educação que não aplique pelo menos sete horas de aula por dia aos seus alunos. Quer dizer, a ideia de uma educação em tempo integral, que é uma ideia que vem lá do Anísio Teixeira, mas que no CIEP foi largamente plantada no Rio pelo Darcy, é uma ideia atualíssima. Ele era engraçado, Darcy, tem uma história que eu adoro, que ele estava internado no hospital, já muito doente, e aí ele fugiu do hospital, foi para a casa dele em Maricá, e aí perguntaram, mas Darcy, você fugiu do hospital? Na galhofa, ele disse assim, esse médico, muito esquisito. O cara disse que eu estou com pneumonia dupla, não é possível, eu só tenho um pulmão. Ele era muito engraçado, muito irreverente. Darcy Ribeiro organizou e dirigiu o primeiro curso de pós-graduação em antropologia, e foi professor de etnologia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Criou a Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro reitor. O senador Cristóvão Buarque conviveu com Darcy Ribeiro, foi uma das últimas pessoas, inclusive, a falar com ele em vida. Como foi isso? Eu conversava com ele, por telefone, enquanto ele estava no hospital. E nessas conversas, nós chegamos a marcar um encontro na casa dele para a semana seguinte. E ele faleceu antes. Porque ele faleceu, apesar da doença longa, quase de repente. Eu lembro que nesse momento ele estava querendo dar uma aula. Ele no hospital disse, eu quero dar uma aula. Arranja um aluno. E a Lucinha, que é a vice-presidente da Ria de Sara, levou o filho, que eu creio que tinha na época 11 anos. E ele deu uma aula sobre sociologia, sobre o Brasil, para essa criança. Foi um dos últimos gestos dele, foi uma aula para uma criança. Foi, e depois fez a UNB. A UNB é quem levou a Universidade de Brasília, que também foi um plano revolucionário. Ele queria criar um modelo novo de universidade, sem cátedra, com departamentos, um pouco como a Europa e os Estados Unidos nessa modernidade, especialmente os Estados Unidos. departamentos e sem um professor mandando em todos, com autonomia de pesquisa, juntos de institutos. O envolvimento mesmo entre eu, ele e a Universidade de Brasília, é quando eu virei reitor. Ele veio à posse, disse inclusive uma frase que me entusiasmou do ponto de vista da metáfora forte. Ele disse, Cristóvão, você é um homem que está tirando a minha filha da vida de prostituição. A Universidade se desencaminhou. Você pode recuperá-la. Fez um belo discurso nesse dia sobre a Universidade para quê, que depois publicamos. A partir daí, eu não larguei mais Darcy Ribeiro. Então, o Darcy foi uma pessoa, assim, de enorme complexidade. Eu fui uma pessoa que admirei ele pelos seus feitos, né? Especialmente na área de educação. Acho que ele fez uma luta pelo bem da educação brasileira e com a Universidade de Brasília, mas especialmente na ideia de construção de CIEPs, que eram escolas de horário integral, que tinham toda uma metodologia. E acho que foi um movimento interessante numa época que não havia muita divulgação dos entraves verdadeiros da educação brasileira. Então, o Brizola passou para as minhas tarefas educacionais. Aí começamos. O grande programa do CIEP, que discutimos muito, tomaram as ideias mais caras a mim, no tempo do Anísio. E eu pensava fazer como o Anísio estava fazendo, escolas parque, escola clássico. A criança passaria quatro horas na sua escola comum, tendo aula, e mais quatro horas na escola parque, em que ele teria estudo dirigido, em que ele aprendia a usar as mãos, em que ele fazia ginástica, em que ele comia mais uma refeição, para dar a escola de tempo completo, que é a escola do mundo. No mundo inteiro não existe escola de turno. É só invenção brasileira. E a criança que vem de uma família que não teve escolaridade prévia, que não estudou, uma criança que não tem casa, a escola, dar exercício, fazer em casa, uma bandareira, esperar que ele tenha quem ajude, é um absurdo. Ela não tem quem ajude. E ela fracassa na escola. Então, a ideia era criar uma escola de dia completo. Eu lembro de um encontro formidável, em que ele me telefona e diz, eu estou aqui no CNPq, na sede do CNPq. Gostaria que você me levasse no aeroporto. E eu tinha, aliás, tenho até hoje um Fusquinha, e fui com esse Fusquinha e nós dois. Eu dirigindo ele ao lado. E ele disse, olha, eu pedi para conversar com você, isso era setembro de 89, porque o Brizola vai ser eleito presidente. E de fato ia, tinha tudo para ser. E você vai ser o ministro de educação dele. E eu disse para ele, é um pouco de confidência aqui, ou inconfidência, não sei. E eu disse para ele, ó, Darcy, você sabe que o ministro é você, eu quero estar junto, quero ser o que você achar com o ministro. Ele disse, não, não. Eu tenho, sei lá quantos anos, e uma noiva de 28. Eu não tenho tempo para ser ministro. Eu vou cuidar da Amazônia e dos índios. Me lembro bem que ele disse essa. O Darcy era um sujeito de grande criatividade. O existir, para ele, era um ato bastante dinâmico. Dificilmente ele descansava. Ele sempre dizia que ele descansava de um trabalho árduo, fazendo um outro trabalho. Porque daí ele largava que ele ia fazer um outro, que talvez fosse menos árduo. E assim as coisas iam andando para ele. Era uma pessoa de uma verve, como eu disse, de uma criatividade muito grande. Eu me lembro um dia que a gente foi na praia, assim, a casa dele na praia, uma casa maravilhosa, construída pelo Niemeyer. Em Maricá, né? Em Maricá. Bem na frente do mar. Então nós chegamos lá, depois de um almoço, de ter tomado umas garrafas de vinho, de uma muqueca, que era o prato favorito dele. E a gente sentou, sentou ali na areia e ele pediu para mim silêncio. Silêncio. Só um... Ele falou assim, você prestar bem atenção, você ouve os tambores de África. O Darcy vem dessa geração cujo raiz principal aí é o Gilberto Freire. Então o Darcy é um culturalista da esquerda. O Gilberto Freire é um culturalista que valoriza o português. E o Darcy valoriza o negro e o índio, como sendo a liga que deu essa mistura brasileira fundamental. Então ele via... não desprezava o papel do branco, claro que não. Mas ele viu o papel do negro, o negro que espalhou o português, ele dizia, né? O negro, porque vinha de vários povos diferentes, é ele que espalhou o português, que fez o português virar a língua de todos. A língua desse nosso português sertanejo veio pelo negro, né? Darcy Ribeiro foi ministro-chefe da Casa Civil no governo do presidente João Goulart em 1963, vice-governador de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, em 1982, secretário de Cultura, coordenador do Programa Especial de Educação e senador da República de 1991, até a sua morte. O Darcy senador, é o Darcy que fez a Lei de Diretrizes da Educação, a LDB, é o Darcy do debate. O Darcy não foi um senador de articular, apesar de que para aprovar a LDB foi preciso articular. Mas ele, sobretudo, é um senador do debate, da proposição de ideias, da formulação, e que deixou essa marca imensa da chamada LDB, Lei de Base da Educação Brasileira. E eu creio que senador foi isso. Ele foi muito maior do que senador. Darcy Ribeiro foi um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, eleito no dia 8 de outubro de 1992 para ocupar a cadeira número 11. Toda a produção dele e toda a visão que ele tinha de uma sociedade imaginada ou imaginária era de um Brasil que não separasse as pessoas por categoria. Esse é afrodescendente, esse é eu descendente, esse é índio descendente. Ele jamais usaria essa palavra índio descendente. E o romance dele, que eu gosto mais, que é o Maíra, é um romance da descoberta do Brasil pelo indígena, digamos assim, de como você não precisa ficar preso à sua origem, não abandonando a sua origem, você não precisa se separar do mundo porque você tem aquela origem. Mas ele foi, certamente, uma das pessoas mais importantes na formação da minha cabeça, sem dúvida nenhuma. A visão dele do Brasil, continuando a verdade de Gilberto Freire, de mútuo e colorido das raças, a visão do papel da educação como instrumento libertador, muito mais do que a economia, a percepção de que o socialismo é menos a apropriação do capital pelo Estado e mais a garantia de escola igual para os filhos do trabalhador e os filhos do capitalista, tudo isso foi decisivo na minha formação. Eu acho que o Darcy fez falta à política brasileira porque ele tinha uma frase maravilhosa. Na vida, a gente só tem duas coisas, resignar-se ou indignar-se. São as duas únicas opções. Eu prefiro me indignar. Uma criança só tem sete anos uma vez e depois oito, nove, dez. E se ele não tem educação aqui agora, porque não tem dinheiro, porque tem crise, ele está excluído. Então, é preciso encontrar dinheiro em qualquer lugar. Escola, educação, é uma pré-prioridade. É a prioridade básica. Você não pode jogar a criança na marginalidade, na criminalidade. Ele ficará mais caro no futuro se ele ficar na marginalidade com o revólver na mão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto